Quem são os aposentados e os pensionistas que precisam fazer prova de vida agora no mês de agosto? Os três tipos de prova de vida do INSS você vai ver agora aqui no canal. E eu me chamo João Adolfo de Souza, sou especialista em crédito consignado e sempre venho trazendo aqui informações, novidades importantes para vocês. Se você não quer ficar sem essas informações que são importantes para você e para a sua vida financeira, se inscreve agora aqui no canal. Então, pessoal, três mudanças para a prova de vida dos aposentados e pensionistas e quem são esses aposentados e pensionistas que precisarão fazer a prova de vida agora no mês de agosto? Então, preste atenção nessa notícia que é muito importante, porque se você não fizer a prova de vida, pode trancar aí o seu benefício e você ficar sem receber. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, realizou mais três mudanças relacionadas à prova de vida aos aposentados e pensionistas em todo o país, né? As novas mudanças constam na portaria 810, publicada já no Diário Oficial nessa terça-feira, no caso ontem, dia 28 de julho. No documento, o INSS faz três mudanças importantes. De acordo com o INSS, a nova medida visa a proteção de aposentados e pensionistas enquanto estiver em vigência no estado de calamidade devido à crise, tá? Então, confira agora as três mudanças e eu vou começar pela primeira. Nova autorização para os bancos. Olha que legal essa aí, ó. O INSS autorizou aos bancos realizarem a comprovação da prova de vida por meio de procurador ou representante legal, mas agora sem o prévio cadastramento junto ao INSS quando se tratar de beneficiários com idade superior a 60 anos. Olha que legal, bem interessante. Então, você que tem mais de 60 anos não precisa ter o procurador cadastrado lá no INSS. É só você mandar esse representante lá com a documentação correta, com a sua documentação que vai fazer a prova devida sem precisar cadastrar lá no INSS, tá? Aí tem mais mudanças. A mudança número dois. O aumento dos serviços. Na portaria, o INSS também aumentou o rol de serviços, ou a carteira, né? A quantidade de serviços que podem ser realizados pelo órgão com utilização apenas de uma cópia simples fornecida pelos aposentados e pensionistas. De acordo com a norma, a dispensa do cadastramento junto ao INSS não impede a rejeição do documento, desde que haja um indício consistente de falsidade, cabendo ao servidor a análise dentro das possibilidades no caso concreto. A qualquer tempo, o INSS pode solicitar documentos apresentados, autenticados ou não. No caso, entenda isso se seja necessário. Em especial, após a cessação atual do estado de emergência atual. Então, é bem legal isso, que vai facilitar aí a documentação a ser enviada para vocês. Você precisa saber utilizar o sistema meio INSS. Você precisa aprender. E tem vídeo aqui no canal que você pode procurar para você saber baixar. Para você que tem dificuldade da senha, também tem aqui no canal ajudando você sempre, tá? A conseguir utilizar esse serviço INSS para você não ter mais dificuldades. E quem está gostando do vídeo aí, pode deixar o like, porque é importante aqui para o canal, para o YouTube entender que você vê que os meus vídeos aqui são importantes. Então, que legal isso aí, que você que está deixando o like aí, porque me ajuda também. Olha só, a número 3. Documentos que passam a ser dispensados, tá? De autenticação na prova devida. Porque muita coisa antes precisava autenticar, precisava ir no cartório, agora o INSS vai facilitar nesse período de pandemia, tá? Olha só essa novidade aí. Ainda na portaria, o INSS lista os documentos que são dispensados de autenticação para serem apresentados na prova devida. Então, veja aquela relação que está aqui, ó. São eles. Certidões de nascimento, casamento ou óbito, documento de identificação, formulários de perfil profissiográfico previdenciário. Documentos apresentados para solicitação de pagamentos e até o óbito. Fechamento de vínculo empregatício, alteração de dados cadastrais, cadastramento de pensão alimentícia, olha que importante. Desistência de benefício, documentos do grupo familiar para fins de pedidos de benefícios assistenciais, instrumentos de mandatos para cadastramento e procuração, documentos médicos. Olha só, documento médico importante para quem está fazendo aí essa questão aí de perícia que precisa enviar. Esses documentos médicos não precisam mais de autenticação. Atestado médico ou declaração emitida pelo profissional do médico competente. Para comprovação, moléstia, contagiosa ou impossibilidade de locomoção para fins de inclusão de procuração. Termo de tutela, termo de curatela, guarda e o comprovante de andamento do processo judicial civil. Então, vai facilitar muito a sua vida aí. A dispensa da autenticação, segundo a norma, não vale, olha só, não vale caso haja algum indício consistente de falsidade. Então, o documento tem que ser verídico e o perito do INSS vai analisar isso aí. Nos casos que houver dúvida quanto à legitimidade de qualquer documentação apresentada, caberá de exigência que terá prazo suspenso até o retorno do atendimento presencial. Bem interessante isso aí. E olha só, a prova de vida é obrigatória para os segurados que recebem seu benefício por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Então, é todo mundo, tá? Anualmente, os segurados devem comprovar que estão vivos com forma e dar mais segurança ao próprio cidadão e ao Estado brasileiro, evitando fraudes e pagamentos de benefícios indivíduos. Então, todo mundo vai precisar fazer a prova de vida. Você precisa baixar o aplicativo Meu INSS ou agora você pode mandar um representante seu lá no banco para comprovar aí a sua prova de vida. E, pessoal, vou pedir um pequeno favor, eu sei que a informação foi muito importante, porque se você não faz a prova de vida, o seu benefício corta, o seu benefício você para de receber. Então, eu peço humildemente para você compartilhar esse vídeo, porque você vai estar me ajudando a crescer aqui no canal para me dar mais notícias e você vai estar ajudando aí os seus amigos aposentados, seus amigos pensionistas, para eles não correm o risco aí de ficar com o seu benefício bloqueado. Meu muito obrigado, que a gente ficou aqui até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Juntos de coração.